Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Agricultores familiares vão ter mais recursos na próxima safra. São 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra anterior. Lançado o Plano Nacional de Exportações, a meta é facilitar e aumentar as exportações brasileiras. Criado o fundo para financiar novos empreendimentos de energia elétrica em todo o país. O Notícias da Semana começa agora. Os agricultores familiares vão contar com mais recursos na próxima safra. São 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra passada. Há cinco anos, Paulo decidiu transformar a pimenta que planta na propriedade rural, no Lago Oeste, no Distrito Federal, em molho para vender na região. A produção artesanal, aos poucos, ganha espaço. Hoje, ele já expõe numa feira de grande circulação em Brasília, a Torre de TV. Muitos turistas de todos os estados do Brasil frequentam a torre, é um ponto central, e também de outros países. Um dos focos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, lançado nesta segunda-feira, é ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte, como a de Paulo, a novos mercados. Um dos decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff, torna mais simples o processo de venda de produtos beneficiados da agricultura familiar. A ideia é reduzir a burocracia para o registro dos empreendimentos e adotar critérios de vigilância sanitária adaptados à realidade dos pequenos agricultores. Hoje, eles seguem as mesmas regras das grandes empresas. Para a presidenta, esse é um passo importante para o desenvolvimento do setor. É fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo, com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Com o estímulo e a expansão do cooperativismo, organizando a produção, ajudando cooperativamente ao desenvolvimento da produção da agricultura familiar. Durante o lançamento do Plano Safra, também foi anunciado um novo valor recorde de crédito voltado para custeio e investimentos na agricultura familiar. Foram disponibilizados R$ 28,9 bilhões para várias linhas de financiamento, 20% a mais que no último ano safra. Os juros continuam abaixo da inflação. As estatísticas mostram que é a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimento. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio é a produção de alimentos saudáveis, é manter o desenvolvimento no campo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou 10 decretos de desapropriação em 8 estados para regularizar terras quilombolas, povos tradicionais que também vivem da agricultura familiar. A grande maioria da nossa população que integrava o povo sem nome era de escravos e alguns escravos fugidos que criaram os quilombolas. Nada mais justo que nós, hoje, assinemos o decreto de regularização de suas terras. E além de mais recursos para a agricultura familiar, o Plano Safra prevê ainda uma série de ações para fortalecer os pequenos produtores. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. Ele e a esposa vendem tudo o que produzem em feiras e para o governo, por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que encaminha os produtos para entidades de assistência social. Tudo é orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o algânico. O que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmo, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta. É o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Mas há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego, depois que ele teve acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar a Brassal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar, né? No Brassal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a EMAT, né? E eles me ajudaram a financiar um ator batinha, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meu serviço na tranquilidade, né? O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. O Plano Safra 2015-2016, anunciado hoje, prevê mais de uma dezena de linhas de financiamento. Entre elas, custeio da produção, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura, produção orgânica e agricultura sustentável. As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Isso demonstra o compromisso da presidenta Dilma com aqueles que mais precisam e que mais trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras. Também estão previstos R$ 1,6 bilhão para compras pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Foi anunciado ainda que pelo menos 30% das compras de alimentos da administração federal vão ser da agricultura familiar. Que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda, ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a criação de um Programa de Fortalecimento do Cooperativismo na Agricultura Familiar, que vai oferecer assistência técnica para mil cooperativas do país nesta safra. É o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo da Agricultura Familiar. Nós precisamos saber que é muito importante que cada um tenha ali a sua propriedade familiar, mas que seja possível se organizar e tornar comum uma série de práticas, principalmente quando se tratar de agroindústria. Quanto mais cooperativada a agroindústria, mais forte, mais eficiente ela poderá ser. E para os agricultores do semiárido, o Garantia Safra continua com o benefício de R$ 850. 160 mil famílias da região vão contar ainda com assistência técnica e acesso ao microcrédito rural, com juros de 0,5%. Esta semana foi lançado um plano para aumentar as exportações brasileiras. As medidas buscam facilitar o comércio com outros países, gerando mais emprego e renda. Mais Brasil no mundo. Este é o tema do Plano Nacional de Exportações lançado nesta quarta-feira. O objetivo é ampliar o mercado das exportações brasileiras por meio de medidas facilitadoras, como a redução da burocracia e incentivos tributários. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. As medidas planejadas para o período de 2015 a 2018 devem afetar diretamente mais de 10 milhões de pessoas envolvidas com exportação no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou o diálogo que houve entre o setor privado e o governo para construir o novo plano. A presidenta disse ainda que o cenário atual é favorável para fazer com que o Brasil, que é a sétima economia mundial, também alcance uma melhor colocação no mercado de exportações. Com o câmbio favorável às exportações, com a ação diplomática incisiva, com a ação comercial determinada, com as medidas deste Plano Nacional de Exportações, nós vamos fazer do comércio exterior elemento central da agenda de competitividade e de crescimento da nossa economia. O setor produtivo aprovou o novo plano. Para o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, as medidas atendem os anseios dos empresários e vieram em boa hora para aumentar a competitividade e simplificar os processos de exportação. Essas questões que foram colocadas aqui de simplificação, aumento de financiamento e aumento de acordos internacionais, vai permitir que a nossa indústria, que já é uma indústria competitiva, mas tem enfrentado muitas dificuldades, possa atuar no mercado externo, inclusive buscando formas de se aperfeiçoar, de inovar, de ter produtos mais competitivos ainda. O Brasil já é um grande exportador de produtos primários, como o minério e a soja. A ideia agora é incentivar também a exportação de manufaturados. O mel produzido pela empresa de Léo em Águas Lindas de Goiás, passa por alguns processos até se transformar em extrato de própolis. Entre 5 e 7 mil unidades do produto pronto para consumo vão para o Japão e Vietnã. Há 20 anos, Léo exporta para o mercado asiático e garante que ainda tem espaço para crescer. Há um consenso, tanto nas indústrias quanto no mercado, também quanto os apicultores, que o Brasil ainda produz apenas uma fração do que ele poderia produzir na área de produtos apícolas. Então, talvez nós sejamos no mundo o país que tenha a maior possibilidade, a maior potencialidade de aumentar a produção e de ficar com uma parcela significativa do mercado externo. A chance que empresários como o Léo estão esperando para aumentar as exportações pode estar no plano nacional anunciado nesta quarta-feira. A estratégia para ter mais empresas vendendo o país afora tem cinco pilares. Três deles são acesso a mercados com ampliação de frentes, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais, Promoção comercial a partir da abertura, consolidação, manutenção e recuperação de mercados com foco em 32 países em todos os continentes. Facilitação de comércio, tornando mais simples e racional a legislação e os processos administrativos e aduaneiros. A ideia aqui é eliminar o uso de papéis com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior. O governo também pretende reduzir de 13 para 8 dias o prazo que um produto leva para ser exportado e de 17 para 10 dias o tempo de importação. O Portal Único do Comércio Exterior é um instrumento para melhorar a vida de quem exporta. Reduzir o tempo de trânsito aduaneiro, simplificar processos, integrar processos, eliminar o papel, criar mecanismos de registro eletrônico, dados compartilhados, o usuário manda as informações apenas uma vez para o sistema. É uma espécie de janela única do comércio exterior. Outro pilar é o financiamento e a garantia às exportações, como o aumento de cerca de 30% na verba destinada ao Proex Equalização, sistema que garante o equilíbrio das taxas de juros oferecidas aos produtores brasileiros em relação ao mercado internacional, e o aumento e a ampliação do acesso a linhas de financiamento oferecidas pelo BNDES. Além disso, o Plano Nacional de Exportações prevê a melhoria do ambiente tributário para as empresas exportadoras com a criação de um cadastro positivo e a recomposição do Reintegra, programa que devolve aos empresários uma parte do valor exportado em produtos manufaturados. A nossa palavra de ordem é aumentar nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. O Brasil preenche os dois requisitos. Novas obras vão garantir o abastecimento de água em São Paulo. Serão investidos R$ 830 milhões na interligação das represas Jaguari e Atibainha. A construção do canal entre as represas Jaguari, na Bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira, vai dobrar a capacidade dos dois reservatórios, reforçando o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A obra é apontada como fundamental para garantir a segurança hídrica da população. Tem um marco especial nessa proposta, porque ela não é uma solução emergencial, é uma solução estruturante. Portanto, é uma solução permanente, permitindo a integração de duas bacias importantes, duas represas importantes, integrando as represas da Atibainha e de Jaguari. E, dessa maneira, continuarmos trabalhando juntos, em todas as regiões do Brasil, governo federal, governos estaduais, para que a gente possa encontrar soluções em todo o campo do território nacional. Nós vamos fazer dois grandes reservatórios, isso nós pedimos para ser incluído no PAC, e deveremos entregar no Ministério das Cidades, nos próximos dias, o projeto executivo, e deverá ficar pronto, um mês, mais um mês, deve ficar pronto agora em julho, o projeto executivo, e em seguida também o licenciamento ambiental. A interligação será feita com a instalação de 13 quilômetros de adutoras, a construção de um túnel de mais de 6 quilômetros de extensão, e estações localizadas nos municípios de Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. O custo total da obra foi estimado em 830 milhões de reais, sendo que mais de 747 milhões vão ser financiados pelo BNDES, e o restante virá da contrapartida da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água no estado de São Paulo. O leilão que vai definir a empresa que vai tocar a obra está marcado para o fim de junho. A previsão é que a interligação fique pronta em 2017. Após a assinatura do contrato de financiamento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o problema do desabastecimento de água no país no ano passado, e as providências tomadas pelo governo federal. Desde o início dessa crise hídrica que se abateu sobre o Brasil, tanto no Nordeste como no Sudeste, e aí o governador tem toda a razão, ela é uma crise hídrica, porque a hidrologia que nós tivemos nos últimos anos está completamente fora da curva, é das piores de todos os tempos. Então, diante dela, nós tomamos uma atitude que foi, logo no início, procurar o governador e definir uma parceria entre nós. Um fundo criado esta semana vai financiar novos empreendimentos de energia elétrica em todo o país. A metade dos recursos vai ser investida no Nordeste e a outra parte nas demais regiões do país. O fundo foi criado com o objetivo inicial de gerar energia para as indústrias eletrointensivas do Nordeste, como as que produzem aço e alumínio. Elas consomem muita energia e são consideradas estratégicas para a região. Mas a ideia é investir também em fontes de eletricidade nas outras regiões do país. Com isso, a capacidade instalada no Brasil para a geração de energia vai aumentar em 5,4 gigawatts. O fundo deve movimentar R$ 2,5 bilhões até 2037 e alavancar cerca de R$ 13 bilhões em novos investimentos, incluindo empreendimentos de geração e transmissão. Pelo menos 50% dos recursos do fundo deverão ser investidos em empreendimentos de energia elétrica na região Nordeste. Os demais 50% podem ser investidos nas outras regiões do país, desde que em fontes de energia mais baratas que as disponíveis na região Nordeste. Nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos inclusive em hidrelétrica com recursos desse fundo aliados à iniciativa privada. A medida provisória que cria o fundo autoriza também a prorrogação de contratos de fornecimento de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, ligada à Eletrobras com um grupo de indústrias do Nordeste. Os contratos que terminariam no fim do mês vão valer até fevereiro de 2037. De acordo com o Ministério de Minas e Energia a decisão de renovar os contratos foi tomada porque com o fim dos acordos atuais as indústrias seriam obrigadas a comprar energia a um preço muito mais caro por causa da falta de chuvas. Isso poderia, segundo o governo, prejudicar a produção e a geração de empregos no setor da indústria. Nós estamos falando de uma indústria que gera 145 mil empregos entre empregos diretos e indiretos e que nós estaríamos diante de um desafio para a manutenção desses empregos. Agora nós estamos falando de como avançar neste modelo para outras regiões. É claro que cada região tem características próprias, tem que analisar a questão do lastro de energia de cada uma dessas regiões, mas nós estamos dando agora um passo extremamente importante, o que não significa e não impede que outros passos devam ser dados. No Dia Nacional do Desporto, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou o Ginga, o mascote brasileiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que vão ser disputados em julho no Canadá. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Foi um dia de celebração do esporte nacional. Crianças de comunidades pacificadas praticaram modalidades olímpicas e atletas medalhistas do salto ornamental impressionaram a todos com demonstrações de provas. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e contou ainda com uma apresentação juvenil de nado sincronizado. O Comitê aproveitou o Dia Nacional do Esporte para lançar o mascote do time Brasil, nome oficial da delegação brasileira em grandes competições internacionais. Ginga é o nome do mascote, uma simpática onça-pintada que promete animar a torcida brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Ginga e posou para a foto oficial com atletas que vão participar dos Jogos Pan-Americanos 2015. São mais de 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no próximo mês de julho. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. Desse total, 70% recebem apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio. É o caso de Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica artística nos Jogos de Londres de 2012. Precisa ter esse incentivo, tanto para alimentação, suplementos, viagens, então, com certeza, é muito essencial. Hugo Calderano, promessa do tênis de mesa, também é apoiado com o Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta contribui muito, não só para mim, mas como todos os atletas, a gente pode investir em fisioterapeuta, em preparador físico, que às vezes são coisas que são muito necessárias, que o centro de treinamento muitas vezes não pode dar esses fisioterapeutas e preparadores físicos para a gente. Georgette Vidor, coordenadora das seleções femininas de ginástica artística, concorda que as Bolsas estimulam o treinamento dos atletas. É importante que eles tenham essa tranquilidade de que há no seu entorno uma equipe pensando nele 24 horas, em todas as áreas que são necessárias para você ter um alto rendimento e também para que eles possam ter uma tranquilidade financeira. Incentivo para os atletas brilharem e inspirarem milhões de brasileiros a praticar esportes. Quero aprender a ser alguém na vida, ser lutador de jiu-jitsu, também eu faço futebol no SESI. E esporte vai bem para a saúde. A presidenta desejou a todos os atletas que vão representar o Brasil no Canadá sorte nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Quero me dirigir aos 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Desejo-lhes muita sorte e sucesso. Dentro da bagagem de cada um de vocês, vai a torcida verde-amarela, que quando cada atleta compete, torce por ele, competindo junto, se esforçando junto. Quando um atleta brasileiro ou uma atleta brasileira sobe ao pódio, é com orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganha. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!